Então pessoal, vamos começar a definir, a fixar a sobrancelha com esse gel da Gauze, ok, é um gel para definir a sobrancelha da marca Gauze, penso que é assim que se pronuncia, e agora com este lápis da Amois, vou pintar a minha sobrancelha, porque eu não tenho sobrancelha, ela é toda falhada, vou agora pintar os polinhos, e esfumar ao mesmo tempo o lápis, e agora com este concealer da LHL Pro, vou desenhar a minha sobrancelha, para que ela fique com uma definição bem elaborada, Então assim a gente vai desenhar a sobrancelha, ok, para que ela possa ficar bem desenhada, Eu estou aqui a procura do nome do concealer, mas não encontro, e como eu estou sem o fixador de sombras, usei o concealer da Revlon Colorstay para fixar a sombra, ok, e agora vou achar o meu côncavo com uma sombra castanha, E ela vai servir-me como uma cor de transição, ok, isso vai ficar, vai dar com que o meu olhar fique mais profundo, Porque o meu olho é assim cheio, não tem um côncavo marcado, então tem que se realçar melhor este côncavo com uma cor escura, Eu estou usando neste momento a paleta da Naked 2, ok, as cores da paleta Naked 2, as cores douradas que contém nesta paleta, Eu vou juntar estas cores todas para que o início do olho fique assim clarinho, e a ponta vai ficar uma cor mais escura, É um castanho agora que eu estou a utilizar da mesma paleta, ok, E agora eu vim com uma sombra bem laranja, bem clarinha, para dar um toque aí em cima do côncavo, Para que fique um degradê bem bonito, e agora eu estou a carimbar outra vez a cor castanha aí na ponta, E agora eu estou a limpar o embaixo do olho, ok, Então eu venho com este delineador, já não sei a marca, esqueci a marca, o nome da marca, É um delineador líquido, como vocês podem ver, ele é líquido, Surge um bocadinho em baixo, mas não tem problema que depois eu venho com um pano e limpo, ok, E agora eu vou esfumar um lápis preto que eu tinha passado em baixo do olho e na linha de água, Vem esfumar agora com uma sombra azul, que contém na paleta Sleek, ok, E depois eu venho com uma sombra preta e esfumo por cima da azul. E agora eu vou esfumar as bordas, ok, Vou fazer o gatinho mais puxado, ok, para ficar bem puxadinho na ponta. E agora este aqui é o primer da Benef, esta é a base da MAC e a cor é NC45, Com esta esponja da Real Technique eu vou espalhar a minha base na cara, ok, Vocês podem usar a esponja molhada, ok, úmida, Dá um acabamento bem natural a pele, É importante passar a base no pescoço, Na orelha, E agora com este coletor da LA concilha, Eu vou passar nesses pontos, ok, Para dar a luz e tirar as machinhas pretas, E por cima eu vou passar o coletor da Revlon Colorstay, Para que dê uma luz nesta área, nestas áreas. E agora eu vou fazer o contorno, com o kit do contorno da Slick, que eu tenho cá, É o contorno iluminador, que vem nesta paleta, ok, Eu acho que é o número, o meu número é médio, acho eu, E agora vou passar abaixo da Seventeen, da marca Seventeen, rosa, clarinha, e passei já o bronze, e agora vou passar o batom, este é da Makeup Revolution, Vamp, Vamp Shad, ok, Só custa uma livre, minha gente, vocês encontram na Superdrug, e por cima eu vou passar esse gloss da Bonjuice, Bonjuice Paris, e colocar as minhas pestañas falsas, Vou dar um toque com o castanho, para definir melhor o côncavo e a maquiagem está pronta pessoal, vocês podem ver a diferença de um lado para o outro, e aqui eu vou fazer vídeo em várias partes de casa, onde tem várias luzes, ok, para vocês verem como é que fica a maquiagem em, como dizer, em várias luzes, ok, Aqui é na varanda, fora de casa, ok, vocês podem ver a diferença, como é que fica a maquiagem, Eu acho que ficou bem legal fazer esse cenário todo, ok, vocês estão a ver aí o poder da maquiagem, como uma pessoa fica toda fria, e depois passa para uma pessoa bem linda, e maravilhosa, cheirosa, se bem que eu não coloquei perfume, mas ok, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se não é inscrito no canal, por favor, Por favor, inscreva-se, dá o seu like e compartilhe, que estava me ajudando muito.